Gente, eu vim anunciar que eu estarei cheirinho por um tempinho, mas irei voltar em breve. Nossa, espero que não demore muito. Verdade. Que tédio! Já faz mais de dois anos que o Bluecap se foi e ainda não voltou. É, eu sei. Honestamente, não acho que vale a pena esperar mais. Concordo. Se ele não vier agora, eu vou embora daqui. Ei, o que é aquilo lá em cima? É um pássaro? É um avião? É um... Ah, é um avião mesmo. Bip, dedê! Oi, meu Deus, o Bluecap voltou! Onde você esteve? Segredo. Ah, é muito bom estar de volta. Agora, cadê o resto dos competidores? Vem, teve um pessoal que saiu porque cansou de ficar esperando até você voltar. Hum... Tá bom. Brigadeiro, tu pode ir lá chamar o povo que ficou pra cá? Ok! Tá, bro. Hum... Agora, é atrás do povo que saiu. Hã? Viu, maninho? Eu não disse que ia ser divertido dar uma passeada? Nossa, divertido o patas, hein? Eu não lembro de ter te contado, mas eu fui demitido do meu... Hã? 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 Pronto. Ah, pera, eu sou seu bolo. Yeah, I know, seu su... O... O quê? AAAAAAA! VAM PARO SUSTIME, GENTE! Ei, o que você pensa que está fazendo? Continuando BPDD, ué. O melhor object show brasileiro. Duvido muito. E de qualquer forma, você não pode nos trazer aqui de novo, mesmo não querendo competir mais. Bem, eu só saí porque o Bluecap sumiu, e meio que já que ele voltou, acho que eu quero competir de novo. E eu bem que tava precisando de dinheiro agora. É sério que vocês ainda querem participar disso depois de malditos dois anos? E se ele sumir de novo? Ah, pera, 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 pera. Já sei. Ah, quem quiser ficar e competir, levanta a mão. Então, Cartola, pode se retirar. Bem, agora com todos aqui podemos começar a eliminação. Eliminação, eliminação, hora da eliminação. Nós recebemos sete votos. Com zero votos, varinha, copo, Red Bull, Cream, palito de dente e M&M estão salvas. Os prêmios dessa eliminação serão... Terra. Ai. Nek, yummy. A Picolesta salva com um voto, então ela vai ganhar um pedaço de terra. Por que votaram em mim? Eu não fiz nada de errado. O eliminado é... Mostarda com cinco votos. O quê? Não. Catishub me salve. Não, valeu. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ah... Ah? Ah! Nossa, burrito e lixo! Quanto tempo a gente não se vê? Dois anos. Ah. Então se você tá aqui quer dizer que BPDD voltou? Com certeza. Eba! BPDD voltou! Então competidores, já que BPDD está de volta, podemos começar o... O... Quinto desafio! Peraí! O... Não era pra gente fazer os times? Ah, bem. Agora não tem mais times. É cada um por si. Onde eu estava... Ah, ah é. O quinto desafio. O quinto desafio é voltar pro chão. Eu irei fazer vocês levitarem e vocês terão que voltar de alguma forma. As últimas cinco pessoas que não voltarem irão para a eliminação. Então, alguma pergunta? Na verdade tem uma pergunta sobre... Comecem! Como iremos descer? Não faço ideia! Meu Deus, Picolé! Se acalma! Faz três segundos que a gente subiu! Uhul! Que divertido! Ui! Como que ele fez isso? Olha, eu não sei, mas é melhor nós descer logo. Como? Se nós conseguimos fazer peso suficiente, acho que a gente consegue ser puxado pra baixo. Acho que tive uma ideia. Se a gente ficar junto, podemos criar peso e o peso vai nos abaixar de pouco em pouco. Ei, Copo! Quer ver o meu kit de mágica que eu comprei? Varinha, abre isso. Pode ter alguma coisa pra nos ajudar a descer. Uhul! 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 Perfeito! Hum! Picolé e ketchup foram os primeiros a chegar. Ei, Copo! Quer escutar uma piada? É de boa, agora não. Eu tô ocupado. Ô, Copo! Ô, Copo! Copinho? Ô, Copo! Ô, Copo! Tá bom, tá bom! Conta logo a piada! Migorna! Uou! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Bem, parece que Blue Token, Varia Mágica, Red Ball e o Copo chegaram. Ah, droga, sem o Blue Token não dá pra gente descer. Bem, nós devíamos achar alguém que é pesado pra nos abaixar mais rápido. Eu acho que não ia fazer tanta diferença. Ei, arma espacial, você ainda solta laser, certo? Aham. Você pode usar o seu laser pra empurrar a gente pra baixo? Eu não entendi o que você quis dizer. Calma aí, deixa eu mostrar. A gente tem que descer logo. Arma espacial, brigadeiro e triângulo estão salvos. Eu não consigo ver nada! Uau! Eu não sei como, mas a pijama está salva. Então, Safira, MM, Bolo de Maracujá, Palito de Dente e Cream estão para eliminação. Vote no link da descrição em quem você acha que merece ser eliminado de BPDD. A pessoa que receber mais votos será eliminada. E também você pode usar outro link na descrição para poder recomendar um personagem, pra ele poder ter uma chance de aparecer no episódio. Tchau, 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 tchau Tchau.